Pai de mim sempre amei amor E te farei maidoso sopor Que és o maior em que vivo sois Mas não é o seguinte Não conta até mentir Te afasta de mim Pois eu não posso estar Nessa página virada Descarnada do meu Filho de Deus Eu te amo Se acaso me quiserem Sou dessas mulheres Que só desistir Por uma coisa boa Não me dá da boa Se lembra muito de mim E eu te amo